Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Testei o Bodysplash da Virginia. Oxe. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações e bora ver mais um produtinho que ele estará testando. É da Virginia. Ih, rapaz. Então, não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E eu sei que vocês estavam com saudade da Black Shark, tanto o inscrito como o hater. Então, tá aqui pro hater. Beijar à vontade, continua me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E pra você que é inscrito, pode ficar à vontade com a espadona do negão. Ai, que delícia! Sem enrolação, você demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre e Maria! Os anos se passaram, Virginia. Mas o seu maior pesadelo está de volta. Ih, rapaz. Eu. Caiu as vendas com o videozinho que eu fiz da base, né? A minha ideia, Vi, não é só derrubar as vendas da base. Eu quero derrubar o epic inteira. Não sei, dê vontade. Tá com medo? Eu teria no seu lugar. A Virginia aprontou mais uma. Como se não bastasse aquele piche que ela chamou de base? Sinceramente, até hoje tem base no meu cabelo, que eu não consegui tirar. Parece até que é uma massa biológica com vida. Uma espécie de simbionte. Eu corto o meu cabelo e ele continua lá, ele está se reproduzindo. Recentemente, ela decidiu lançar um perfuminho para o corpo e o pessoal começou a vomitar. O xerife falando, nossa, Vi, eu achei que seria um perfuminho gostoso. Você me veio e deu um gás lacrimogênio? A ideia era lançar um perfume de waffle. Eu não entendi como que waffle seria uma ideia interessante. Waffle é panqueca, é farinha água. Que porra de ideia. Ô, Vivi, o vídeo que eu fiz mexeu com a sua cabeça? Você ficou pancada? Eu não estou brincando, não. O pessoal começou a vomitar. Ainda paga a cara para agorfalho isso daqui. Meu Deus. Meu Deus. Influenciadora passa mal a experimentar novo produto da Virgínia. Ruim demais. Eu tento avisar, mas ninguém ouve. Só porque eu sou um homem cabeludo. Acabei de acordar com os correios, deixando aqui minhas comprinhas da We Pink. Olha que alegria. Acordar com essa caixa rosa no correio. É motivo de festa para a pobretaíada toda. Nossa, tomara que meus 1.200 reais valha a pena. Minha aguinha cheirosinha. Deixei logo o décimo terceiro, terei com a pessoa alimentícia do esposo, para comprar três aguinhas com cheirinho. Vou fazer meu review. E eu gosto muito dos produtos da Virgínia. Você gosta? Meu pai, essa dona, essa não viu os vídeos do Felca. Não é possível, né? É verdade. Caramba, eu não acredito, Vi. Segura minha mão, chama alguém que gosta. Motivo de festa da família We Pink. Eu achava que era bait, achava que ninguém gostava, mas comprava para dar risada. Não vamos à minha opinião, sincero. Tá, vamos lá. Ó, a caixinha é bonitinha, né? Isso eu tenho que dar, todo organizadinho. Parece até uma caixa com produto. Detalhe, eu não comprei aquele de cereja, porque eu já tenho um Body Splash do Boticário de cereja. E aí está todo mundo falando que o melhor cheiro da linha Candy é o de cereja. Ah, o melhor cheiro da linha Candy é a cabeça da minha pica... Desculpa. Vamos começar com esse de waffle. Ai, estou nervosa. Tadinha, toda felizinha, né? Com risinho frouxo. Esse sorrisinho vai desaparecer bem rápido, minha filha. Já tenho vários Body Splash da Virgínia, só que eu gosto muito daquele Infinite, que é bem docinho. Então, linha Candy, doce. Pensei, vai ser tudo várias versões do Infinite, né? Ah, boa lógica. Que bom que deu certo. Tá docinho? O caldinho com o grafeno? Vou borrifar aqui. Borrifa na caixa. Meu Jesus. Meu Deus. Mano, sabe o que está parecendo isso aí? Está parecendo um negócio que acontecia quando a gente ia no centro da cidade lá no Rio de Janeiro. Já teve casos assim, né? Do maluco usar esses perfumes, entre aspas, que não eram perfumes, na verdade. Era tipo um negócio para deixar a pessoa meio... E aí, do nada, vendo essa garota fazendo isso daí, está parecendo que ela comprou isso, tá ligado? Se ela jogar aí qualquer pessoa na rua, de repente a pessoa desmaia, meu irmão. Você está doido? Sério com vocês. Eu nunca na minha vida vi um produto de beleza que seja tão ruim ao ponto de fazer a pessoa segurar para não gorfar. Meu Deus. Meu Deus. Não é intragável. Impossível. Olha o teu reflexo. Esse produto da Virgínia está fazendo mal, né? Eu usei. Não é intragável. Impossível. Meu oito era crimejou. Gente do céu. Nossa, o som da patente dando descarga. Você vai matar ela, Virgínia. Meu Deus. Puta merda. Ajuda a mulher ali. Alguém ajuda a mulher. Nossa senhora. Eu amo os produtos da Virgínia, os body splashers, esse aqui. Meu irmão. Tá, porra, virou um sapo. Que produto macabro é esse que a pessoa cheira e vira uma salamandra? Nossa senhora. Ruim demais, meu Deus do céu. É, espero que tenha sido... Rapaz, ainda bem que você foi inteligente, jogou na caixa e cheirou na caixa. Porque se tu joga na tua mão, tu ia ficar com essa desgraça no teu braço aí até... Sei lá, até morrer. Docinho suficiente para você, viu? Tá docinho? Valeu a pena ter comprado? Acetato de chumbo? Na próxima houve o titio Felca, viu? Tudo que eu falo é para o seu bem. O suco gástrico voltou tudo, né, anjo? Tá azedinho na boquinha? Agora você pega o seu hipim que tão amado, você separa e entrega num ponto de coleta. Não joga num ralo, não, que isso aí é causa contaminação ambiental. É crime. O produto tóxico tem que ser entregado para a prefeitura. Ô, Virgínia, você não peidou no frasco e saiu vendendo, não. Você tá peidando em frasco para vender? É só uma pergunta. Eu não posso ser processado por querer saber das coisas, entendeu? Eu sou cliente. Sou consumidor como qualquer outro. Eu preciso perguntar. Eu tô peida em frasco? Agora, tem uma coisa que tá acontecendo que é muito preocupante. É uma denúncia que eu quero fazer aqui. Denúncia! Denúncia! Isso precisa parar. Filhos que consomem o produto macabro da Virgínia, mal caráteres, canalhas. Eles sentem o aroma do bálsamo, do corrimento da Virgínia. E botam os avós, pessoas inocentes, pessoas puras. Olha, eu tô até chorando. Não, não vou chorar, não. Com o coração puro, bota pra cheirar o cianeto da Vi. Aí tá um bom nome, né, Vi? Por que não troca o Body Splash, bota... Body Splash da Whey Pink, bota cianeto da Whey Pink. Não, melhor. Policloretóide de vinila da Whey Pink. Olha que bacana. Vai tacar certinho no público-alvo. Pensei no melhor. Troca Body Splash, bota Pussy Splash. Meu pai reagindo ao lançamento novo da Virgínia, ou coisa ruim no frato. Que cheiro que é isso aí? Isso eu tenho certeza que é pra pegar a herança. É pra ver se morre, pra ver se pinga na conta bancária. Netos desgraçados, bicho. Eles preparam o testamento do vovô e dá o Whey Pink pro vovô respirar. Apaga, apaga. Apaga agora, apaga que é bom. Eu tô falando pra você, não é brincadeira, não. Se você der pra uma pessoa, aquela porra, do mal, ela vai sentir um cheiro bom. Ela vai gostar. Se der pra uma pessoa ruim cheirar, ela vai sentir um cheiro bom. Essa é a frase mais forte que eu ouvi na minha vida. O produtinho da Virgínia passou a ser uma parada até meio espiritual. Dependendo do caráter da pessoa, ela vai sentir um cheiro bom, dependendo, ela vai sentir um cheiro ruim. Uma pessoa cruel que faz maldade, matrata bichinho, faz bullying, bate nas pessoas. Ela acha uma delícia. O demônio fica cheirando assim. Nossa, que delícia. Ó, melhor do que só enxofre. É pra bode? Ainda está em dia, hein, tio? Ah, ele ainda passou no braço. O velho achando que era trollagem com o cheiro de dejeto que saiu do frasco. Não está estragado não, vô. É que a Virgínia peida no frasco. Ela vendeu? Eu perguntei pra ela. Eu falei, eu ouvi, você peida no frasco pra vender? Ela falou, peido. Eu falei, mas não está vendendo muito, não? Não tem que peidar muito? Ela falou, não, é que eu como ovo todo dia, então, pra mim, já estou acostumado. Ela falou pra mim no Instagram. Tadinho, senhorzinho, na hora do almoço. Trabalhou a manhã toda. Tem que sentir um cozinho, um cheirinho de co... Chegou a perder o apetite. Olha, a outra foi uma senhorinha. Porque esses mau caráter desses 10, fica botando pra tragar. Esse aqui é de partir o coração. Tadinho, senhorzinho, olha a carinha de quem ficou chateada. Não pode dar gás mostarda pra idoso. Pode atacar o coração. Se ela morrer, se as venda ia cair. Olha a carinha que faz a véia. A memória que desbloqueou a véia lembrou da Segunda Guerra Mundial. O maridão estava na guerra, combatendo a Alemanha. Ela lembrou do cheiro da pólvora que ficava na farda. Do cartucho, quando ele voltar a visitar duas crianças pequenas na escola. Chegou até a ouvir o sol do tiro. O cheirão da arma química. Ô, Virgínia, você tá urinando nesse pote. Vendendo, falando que é perfuminho. Você tá ficando louca? Você tá dando urina pra velha cheirar, Virgínia? Não, isso não tem cabimento, não pode ser. Você urinar, não pode colocar no nariz do velho pra cheirar. Que já não tá legal de saúde. Não, isso não pode ser verdade. Deve ser fake news. Não deve ser verdade. É que eu li lá na Chupei. A Chupei não mentiria pra mim. Mas Chupei não existe mais, né? É aquele Pinto News, lá. Pinto Time. Essas páginas de fofoca, isso aí nunca mente pra gente. Pode ter certeza disso. Boto minha mão no fogo e deixo queimar. Olha, esse daqui é cabuloso. Estão usando Pussy Splash até pra trollar, gente. Ela espirrou o produto no quarto e esperou amanhã entrar pra baforar. É tipo aquele espeido de spray pra trollar seus amigos? Spray de peido extra forte, extreme fart. Trinta e média de potência. Trole seus amigos no Halloween. Eu tô começando a pensar que isso daí tá sendo um produto aí pra matar mosca, tá ligado? Eu acho que vai servir mais do que o outro que eu tenho aqui, que é cheirosinho. O produto que eu utilizo aqui, tá ligado? Pra matar mosca, inseto, essas coisas todas. É mais cheiroso provavelmente do que isso, mano. Eu acho que é mais fácil eu usar isso aí no meu corpo do que esse negócio aí, desse produto aí. Tá doido, mano? Credo! Que cheiro é esse? Nossa! Que cheiro é esse? Ó, tá aí, né, cara? Eu tô errado na realidade. Eu tô entendendo como body splash, mas na verdade é peido em fart, é peido em cápsula. É peido em spray, é só o público-alvo que não tá bem direcionado. Tem que focar aqui que quer fazer pegadinha. Não, eu acho que o público-alvo deve ser barata, mosca, enfim, inseto no geral. Dinha. Que cheiro é esse, meu Deus do céu? Ô, Adelina, o que você aprontou na minha casa? Você quer ir logo... Ô, minha filha, você defecou do meu quarto? O que você aprontou? Ah, essa menina se borra na esquina, tudo de merda. Não, mas é só o body splash da Vi, que eu quis brincar com a senhora. Não, minha filha, é mais fácil você tacar a merda que pelo menos dá pra desviar. Agora vamos pro que interessa. Eu comprei o produto. E sendo sincero, eu tava brincando aqui com vocês. Mas, sinceramente, eu não acho que é tudo isso não, pessoal. Na minha opinião, a galera exagera pra gerar clique, né, pra dar conteúdo. O produto que eu der lançado, assim, tem toda uma cadeia de teste. Tem gente que fica testando, cheirando pra testar. Vai otimizando. Não pode ser gorfável, como todo mundo tá falando. Tô empolgado, cara. Eu tô animado pra abrir, né? Antes de mais água quer dizer que demorou 20 dias pra chegar. Eu vi pessoa que comprou antes de mim e chegou em 3 dias. Eu sei que a Vi tá com medo. Eu sei que ela viu que é meu nomezinho. Eu sei que ela tá tremendo. Ela falou assim, não, não envia não. Segura o quanto que dá, que eu tenho medo do fel. Eu tenho pavor. Mas, Virginia, você esquece que eu sou consumidor. Eu tenho direitos. Eu paguei e eu sei dos meus direitos de consumidor. Eu tô consumindo normal, não precisa ter medo. Tá ansiosa, Vi? Relaxa, vai dar tudo certo, tá? Não precisa ter medo, não. Tá sem dormir? Faz quantos dias que você não dorme? Quando é assim, toma um remedinho, tá? Que o seu pesadelo retornou. Você pensa em mim o dia inteiro e tenta fugir dormindo, mas eu apareço no seu pesadelo. O ceifador é implacável. Eu vou te buscar. Não adianta fugir. Então vamos lá, pessoal. Vou pegar a caixa aqui. Vamos ver qual que é da parada. Caraca, mano. Nada a ver com o vídeo, cara. Mas essa imagem que ele mostrou aí da pessoa dançando lá na janela, lá. Mano, se não for, ele parece muito, mano. Caraca, muito envergada a pessoa, mano. Eu não sei se é ele, cara. Eu não corri atrás pra saber se é ele, sinceramente. Mas eu vi esse vídeo aí, não lembro aonde, cara. Mas é entancavão esse vídeo, na moral, mano. A pessoa dançando na janela lá, mano. Deve ser ele. Não é possível. É muito igual, mano. Todos os produtinhos em mãos. Sempre revolucionando no mercado. Meus ovos. Vou testar todo. Vou deixar o pior pro final, que é o de Walford falar. Vou deixar pro final o Lança Perfume. Senão eu entro na brisa pra puxar padrinha todo. Liguei essa facinha aqui pra abrir, que eu gosto de imaginar que é a cabeça da Virgínia. Ó, o Ipink. Ai, tá dando gatilho. Tá dando gatilho. Peraí, peraí, peraí. Ai, tô dissociando. Tá dando gatilho. Uf, memórias. Memórias de guerra. Isso é estresse postraumático, chama, tá? Ela é medicina, não tem nome, tudo certinho, viu? Conversei com o psiquiatra, falei assim, olha, o doutor vai ter que aumentar meu remédio, que senão eu não vou aguentar, não. Olha só! Ei, veio recadinho? Ah, não, é nota fiscal. Ó, veio aqui o 5 bonitinho. A embalagem é bonita, né? Tudo colorido. Eu gosto de cores, me deixa feliz. Ó, primeiro uma vez daqui, ó. Esse aqui é o citrato, tá? Esse é o lança-perfume. Esse aqui eu vou deixar pra depois. Choco. Ah, esse aqui é bom, hein? Ó, pra quem não sabe, isso aqui é uma fruta que dá em árvore, viu? Isso aqui é o cookie. Cookie. Dá o cookie, é bom. Marshmallow. Marshmallow é açúcar, né? Todo sabor de algodão doce. Ó, Virgínia, esse ângulo é bacana. Todo sabor de algodão doce é açúcar. Fala que é algodão doce pra vender. É, esse aqui é o cherry, tá? Ó, Virgínia, imagina que é o seu bracinho aqui, ó. Parece uma cobra. Uma cobra cagando. Eu não entendi. O pessoal ficou comentando que não tem cheiro de nada. Ah, é que tem que abrir. Espirrar no braço ou no copinho? Acho que no copinho, senão não poder... Vai ficar acumulando o cheiro. Depois necrosa o braço, perigoso. Eita. Cara, esse aqui, esse aqui de cereja, sabe? Tem gosto daquela... Tem cheiro, né? Sabe aquela frutinha? É... Cereja. O próximo aqui eu vou no choco. Ó, Virgínia, uma ideia de marketing que eu tive. Agora é o Insight. Tira o H, fica cocô. Tá, deixa eu abrir aqui, ó. É melhor você pegar um pouquinho de café, se eu não me engano, é café, se eu não me engano, né? Pra você, tipo, depois que você experimentar um, cheirar no caso, né? Pra saber se é bom ou não, você dá uma cheirada também no café, né? É, no pó de café, que eu digo, não o café é líquido, mas o café é em pó. É uma parada assim. Que aí meio que corta o efeito pra você conseguir sentir o cheiro do próximo aroma. Ó, informações do Negão. Gente. Ó, a embalagem é interessante, ela imita um chocolate, tá vendo? Que criativo, Virgínia. Tá, deixa eu ver. Tá, esse aqui eu já senti uma bronca, tá? Uma colônia, um vapor. Nossa, esse é potente. Não, não, sem brincadeira. Meu Deus do céu. Choco, começa com sede, cabuloso. O cheiro parece chocolate mesmo. Mas depois de ser digerido. Mas tem função, dá pra desentupir patente, às vezes desentupir pia. Caraca, eu vou ver o coema. Deixando chocolate, mas depois de ser digerido. Meu Deus, esse aqui, sem brincadeira. Eu não quero ser injusto aqui, de ficar trolando, o Sherry vai. Agora o choco, você podia tirar o seio e botar cocô. Ó, o próximo é esse aqui, ó. Marshmallow, vai piorando, né? É a escala da dor. Começa no menor, vai pro maior. Olha bem. Ó, pelo menos a embalagem é muito bonita, né? Tem uns machumelinhos ali. Ó, eu deixei bem devagar assim, Vi. Que é pra parecer um aspecto de fezes. Isso aqui eu tô com medo. Isso aqui eu tô com medo. Nossa. Não pode ser. Não, 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 não. Tá errado. Cara, todos os sabores que tem aqui, ele tem um retro gosto amargo. Parece que é tudo com giló. Ah, por isso que falou, você queimou alguma coisa. Tem um cheiro de queimado mesmo, cara. Interessante. Esse aqui eu deixo pra prank. Entre o marshmallow e o cocô, desculpa, o choco. Eu prefiro o marshmallow, tá? O cereja dá pra usar. Ih, pingou na minha mão. Vou cortar. Vamos ver o próximo aqui. Eu tô me sentindo uma tortura chinesa. Ó, esse aqui é o cookie, tá? Ó, ela mesmo tá falando, ó. Notas de saída, cocô e pêssego. Caminho olfativo, oriental, gourmand. É, tudo isso pra simular o cheiro das fezes, né? É cookie, tá? Olha só. Edição limitada. Ela bota um monte de coisa pra agregar valor, né? Mas não agrega. Não, esse aqui... Não, esse aqui é o pior até agora, com certeza. Ô, louco. Não, não, com certeza esse aqui. Esse cookie aqui eu gostei. Com certeza dá pra fazer pegadinha. Espirrar na perna do amigo e falar assim, Ah, peguei você. Fala, nunca mais fala comigo. Todos tem um cheirinho meio parecido de queimado, na realidade. Meu quarto parece que estourou a resistência. Agora vamos pra aquele cujo nome não pode ser mencionado. Esse eu tô com medo, bicho. Esse aqui é o que faz senhora lacrimejar. Nossa, cara. Vamos tentar abrir uma bomba de nitrogênio. O waifo. É, a embalagem bonitinha, né? Tá, abri aqui. Agora senti a bomba de Hiroshima, né? Vamos ver. Não pode ser tão ruim, né, cara? Tô nervoso, mas não pode ser tão ruim. Será? Nossa. Nossa. Eita. Caralho. Mano, agora eu não sei dizer se ele tá zoando, se realmente tá causando isso nele, mano. Na moral. Ô, louco, mano. Ele ficou vermelho. Nossa, viado. Esse aqui é impotente, mano. Nossa. Vontade de gorfar mesmo, bicho. Caraca, mano. Ele ficou todo vermelho mesmo. Ó os olhos dele. Nossa. Caraca. Cara, ele não é tão ruim. Só que tem um cheiro que liga alguma coisa mesmo, cara. Dá realmente uma vontade de gorfar, bicho. Dá um refluxo. E vai de novo. Ô, maga! Ah, que isso? Mano. Ai. Tá. É verdade. É verdade. Ai. Eita. É muito ruim, bicho. Esse é muito ruim. Meu Deus. Nossa, esse é muito ruim. Ô, louco, bicho. Rapaziada. Eu vou cortar o vídeo. Putz, pê. Mano. Quando eu vejo você... Ai, cara. Pior que tá me dando vontade agora também, meu irmão. Quando é engraçado, né, mano? Meu Deus. Ai. Caraca. Me deixou mal aqui só de ver ele assim, meu irmão. Caraca. É tipo aquele negócio que quando você, tipo... Você boceja. Aí se tem alguém e olha você bocejando. Você meio que faz a pessoa bocejar também. Tipo, um negócio que parece que ativa um gatilho, sei lá. Aí eu vendo ele desse jeito aqui me deixou com vontade de vomitar também. Mas passou agora, passou. Se eu tivesse sentido esse cheiro aí, talvez eu acho que eu ia gofar também. Mano, eu pensei que ele tava zoando, mané. Que louco. Por que essa mulher contou esse perfume, mané? Pessoal, me recompus aqui. E eu vou explicar porque... Mano, não é possível, cara. Que isso? Não é terrível. Só que é um cheiro que dá um gatilho de ânsia mesmo. É bizarro. Não pode ser só eu, porque a menina lá também sentiu. Tive uma ideia. Ah, não. Surgine, vamos ver o que as pessoas acham do seu produto. Caraca, ele é alto pra caraca, mané. Nossa, bicho. Mano, ele passou. Mano, eu tô aqui no banheiro do shopping. E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o produto macabro na cabeça do meu microfone e eu vou dar pra os outros baforar. Bom, eu tô aqui com o... Pedro. 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 E você tem quantos anos? Cara, eu tenho 21, mano. 21 anos. É, 21 anos e você gosta de música? Qual música? Agora que me perguntam. O Fê, mano, ele deve estar com alguma coisa no nariz agora. Porque, mano, se na primeira vez que ele fez isso, ele gofou ali, mano, agora ele tá usando o mesmo microfone que o cara, então como é que ele não tá vomitando? Então, provavelmente, ou ele tá com alguma coisa no nariz ou, sei lá, não é possível, porque ele tá zoado agora também. O que você gosta? Cara, eu gosto de Black e do Pierdin, mano. Você gosta de Rock? Eu gosto de Rock. Rock pra caralho, mano. Eu sou do Rock. Cara, esse bagulho também... É, fala mais no microfone aqui. Mano, eu tô... Mano, você cagou no microfone. Ideia do quê, mano? É, eu tô aqui com a... Maria Vitória. E... É... Quantos anos você tem? Vou fazer 15. Sinceramente, eu achei que ela tinha 20 ou mais. Eu também. Caramba. Que tipo de música você gosta? Ah, eu gosto de funk, pop. É, fala mais no microfone aqui, por gentileza. É, eu gosto bastante. Bastante. Eu tô aqui com a... Laura. Laura, é... Você... Quantos anos você tem? 21. Nossa, que cheiro é esse? É, 21 anos, né? E você... Costuma usar produtos de beleza e tudo mais? Costumo. Uhum. É, fala mais perto do microfone aqui. Não, tá fedendo o ar. Que que é isso? Bom, eu vou entrevistar o namorado dela então, né? É, vocês são um casal, né? Sim. Somos um casal. E vocês são... É... Namorados? Há quanto tempo vocês namoram? Vai fazer 5 anos. 5 anos, caramba. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. 22 anos. Mano, que que é isso? Meu cheiro não tá muito agradável. É, é. Hoje eu tô aqui com a... Giovana. É, Giovana, é... Quantos anos você tem? 19. Meu Deus. Hoje eu tô aqui com um ovo. Pedro. Você tem quantos anos? Tenho 20. Ui, você tava onde, velho? Não, é o produtinho, né? É. É o produtinho. Você gostou? Produto que, velho? Uhum. Nossa. Ruim, mano. Ruim. Fala mais perto do microfone aqui. Fala mais perto do microfone. Não dá. Não dá, não. Reza a lenda que o Felca teve que jogar esse microfone aí. É... Sei lá. Num container aí que dissolve tudo, né? Quimicamente, porque o bagulho é louco. Se jogar no lixo, eu acho que mata o cara que é gari. É... O que você faria se você visse o seu filho usando o Body Splash da Whey Pink? O que que é isso? O que você faria se você pegasse a sua filha ou seu filho usando o Body Splash, consumindo o Body Splash da Whey Pink? O que seria isso? O que você faria se você visse o seu filho consumindo o Body Splash da Whey Pink? Daria uma surra O que você faria se você pegasse seu filho Consumindo o boro esperto da Whey Pink? Olha, depende Por ele ser uma criança, daria um jeitinho De dar uma segurada nele Consumindo o boro esperto da Whey Pink, você tem filhos? Não, tem, eu ficava revoltado, né? Você viu seu filho usando o boro esperto da Whey Pink? Então, eu fico revoltado, né? Tá, mas por quê? Algum tipo de droga? É, o boro esperto da Whey Pink, fazendo consumo É, não, eu fico revoltado aí, né? Certo É, eu tô com uma amostra aqui Que eu pinguei no meu braço Você gostaria de conferir, assim, pra ter certeza? Não, eu tô legal, hein? Tô tranquilo Peraí, é aquele que parece... É tipo um narguilha, hein, não? Droga nova? Nunca ouvi falar ainda Ainda não ouvi falar A mulher tá pensando que é a droga, mano Dessa droga Agora o teste de Whey for do Whey Pink Ah, é? É consumindo, fazendo consumo da... Não, é aquele que parece o narguile Que sai a fumaceira Daria uma surra nele Eu daria uma segurada nele Mais ou menos isso Boro Splash da Whey Pink Pesado Não conheço Não, mas assim, ser droga Procuraria ajuda profissional, no caso, né? Não saberia o que fazer, sinceramente No primeiro momento eu conversaria Dependendo do que contiver nessa... Eu só nem conheço, mano Nisso que ele tá usando O risco que ele corre De ter um atalho cardíaco De ter um AVC Num primeiro momento eu conversaria Num segundo momento colocaria de castigo E se precisasse dar uma surradaria Ô, louco Bom, pessoal O niobinho da Vi Realmente é muito potente Eu tô mais aliviado Que não sou só eu, né? São todas as pessoas do Brasil Virgínia Se eu gorfei com o seu produto O problema tá em mim Se todo mundo gorfou com o seu produto O problema tá em você Até a próxima Nossa, mano Caraca Bom, gente Tá aí mais um Felca Trazendo aí pra nós O teste de mais um produto Polêmico Da Virgínia Cara, eu mesmo não conheço Nenhum produto da Virgínia A não ser esses Que ele trouxe pro canal dele Que sinceramente eu não daria Nem pro meu pior Pra minha pior inimiga Se eu tivesse no caso Tá ligado? Porque vai Fala sério, meu irmão O negócio é fazer você Ficar com esse sentimento De querer gorfar Tá ligado? O Felca Ele literalmente Ele jorrou leite pela boca Não, pera aí Não, o Felca Ele literalmente gorfou Realmente Tá ligado? Eu pensei que era zoeira Mas o cara realmente tava mal Agora essa da parte Que ele fica entrevistando a galera Botando também o microfone Perto dele Eu imagino que ele deve ter colocado Alguma coisa no nariz dele Pra ele não sentir de novo A ânsia de vômito Porque, né? Se fez você sentir A ânsia de vômito Pela primeira vez Vai fazer a segunda, a terceira Várias outras vezes Tá ligado? A não ser que Ele se acostume muito rápido Com as coisas Não é possível Vou te contar, meu irmão E vocês? Comprariam um negócio desse? Daí daria? Pra sua inimiga? Gente, vocês não prestam Se vocês fizessem assim Bom, gente É isso Eu vou ficando por aqui Vou deixar o link do Felca Na descrição do vídeo Eu vi que tinha pessoas aí Me pedindo Tanto nas lives que eu faço Quanto aqui no canal Então, tá aí Muito obrigado Por terem ficado comigo até aí Até a próxima E nos vemos em breve Valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família E nos vemos em breve E nos vemos em breve E nos vemos em breve